Tiago Aquino 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 Por perto, quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passa O repertório mais gostoso do Brasil Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu feito, não erro Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o quê? Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas Os coisados do amor que fala, seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erradas Aja doido, esse olho vermelho, sem chorar o mês inteiro Acha copo pra esconder sua expressão de desvelhe Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja doido, nesse olho vermelho Sem chorar o mês inteiro Acha copo pra esconder sua expressão de desvelhe Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas Os coisados do amor que fala, seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erradas Aja doido, esse olho vermelho, sem chorar o mês inteiro Acha copo pra esconder sua expressão de desvelhe Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro Aja doido, esse olho vermelho, sem chorar o mês inteiro Acha copo pra esconder sua expressão de desvelhe Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro Pra mim O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Música Escuta aí, ó Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o sofrimento Já estava com o outro Em tão pouco tempo Já dormindo demais Vem outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrocho tem o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Tua boca era meu Hoje é de outro Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o sofrimento Já estava com o outro Em tão pouco tempo Já dormindo demais Vem outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrocho tem o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Vou mudar, vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vindo Vou ver sumir nós dois Em uma só palavra Desgastou Desgastou A gente trança, mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente trança, mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dos perdidos no quarto em silêncio Quando se fala em repertório Tem que falar no repertório mais gostoso do prazer A gente briga no supermercado A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vindo Vou ver sumir nós dois Em uma só palavra Desgastou A gente trança, mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente trança, mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dos perdidos no quarto em silêncio Desgastou A gente trança, mas não faz amor A gente trança, mas não faz amor A gente trança, mas não faz amor Tiago Aquino O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Que você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem pisar Cheio de nós na garganta Se você nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo o arco Salva-me no vazio Salva-me na escuridão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem depressa Ouve amor Me procuro a continuar Mas o amor é uma palavra Deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem pisar Cheio de nós na garganta E se você nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo o arco Salva-me no vazio Salva-me na escuridão Salva-me nesse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me nesse frio Salva-me nesse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me no vazio Salva-me na escuridão Salva-me nesse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me no vazio Salva-me na escuridão Salva-me nesse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me no vazio Salva-me no vazio Salva-me no vazio Tiago Aquino Provavelmente sabe quem sou eu Se não sabe, deixa que eu te diga Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Escondido Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa Mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, é uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me mudar Tentou terminar Eu não deixei Pra não ver ela passar Com você O que eu passei com vocês E aquela história, né? Antes de entrar na vida De uma pessoa Tenha certeza De que não está Entrando na vida Doce Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa Mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, é uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma pessoa que eu amo demais Que eu passei com vocês Repertório mais gostoso O Brasil Mais um aqui tá no Repertório Se quer um conselho Se quer um conselho Já pensou Já pensou se ela soltar meu nome na hora Se quer um conselho Se quer um conselho Ela lembra Ela lembra de mim Se quer um conselho Mas se quer um conselho Ela lembra de mim Se quer um conselho Se quer um conselho Ela lembra de mim O chão de cabelo Se quer um conselho Se quer um conselho Se quer um conselho E essa música Pra você que tá sofrendo de amor Bora, Ricardinho O Ricardo gosta Pra que falar Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Mas não vou chorar Se você quiser parte Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar Hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janinha E vim já eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Sem o fim E o meu amor É imenso e truco Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janinha E vim já eu sou o sol E vim já eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Seu e fim E o meu amor É imenso e truco Sucesso minha amiga Marifernades A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e de ameijo no futuro do seu mesmo Sem a calmaria eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo e pra ser última A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e de ameijo no futuro do seu mesmo Sem a calmaria eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo e pra ser última Tiago Aquino Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem vinheta Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem vinheta Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto